Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Comprei um carrinho de segunda mão pessoal, carrinho de ferramentas, muito bacana e eu vou mostrar pra vocês. Fala galerinha, comprei esse carrinho de ferramentas de segunda mão da marca Fair Car. Pessoal, eu já tenho um carrinho desse, não desse jeito aqui, o outro ele é todo aberto. Eu vou deixar aqui nos cards que tem vídeo dele. Esse daqui tem uma característica diferente, ele tem a gavetinha, conforme vocês podem ver. Ele está um pouco sujo, tem que dar uma limpeza por dentro. Eu ainda não fiz nenhuma configuração, vou ver quais as ferramentas que eu irei colocar aqui. E a diferença desse é que ele tem a portinha que fecha, certo? Então é um carrinho de segunda mão, um carrinho que está bacana. Olha só por dentro galerinha. Ele está com esse fundo aqui, parece que é um emborrachamento. Eu estou com vontade de tirar esse fundo aqui, porque eu não sei se está enferrujado pessoal. Fazer um tratamento aqui, pintar. Eu vou dar uma olhadinha, vou pensar que eu vou fazer aqui, mas acredito que eu vou tirar esse fundo aqui. Parece que é um epóxi. Tem essa outra prateleira aqui de cima. Ela está em perfeitas condições. É um carrinho bem bacana. E as portas pessoal? E aqui eu vou ver o que eu vou colocar, ainda não tem nada definido. Aí fechou aqui. Fecha aqui. As portas também parecem estar um pouco desalinhadas, mas isso aqui não tem problema. O carrinho tem rodízio. Tem travamento também galerinha. Então se travar aqui, acho que nem está funcionando direito. Era para estar travando. Então é um carrinho bem legal, bem bacana. Tem essa parte aqui de cima do carrinho. Ele já veio com esses dois furos que não tem. A pessoa fez esses furos aqui para passar mangueiras. Ferramenta de ar-condicionado, máquina. Mas é um carrinho que está bacana. Ele vai me servir muito aqui pessoal. Olha só, dá uma olhadinha. Vou virar o carrinho para vocês verem ele todo. Ele está um carrinho até que bacana. Olha, aqui tem a alça pessoal, para você estar empurrando. Então esse carrinho vai me ajudar muito aqui na garagem para eu guardar algumas ferramentas, produtos, certo? Então vai ser bem legal, bem bacana aqui. Eu sou com vontade de colocar aqui, na parte de baixo pessoal, com uma ideia, tá? Colocar aqui alguns produtos, por exemplo. Vou mostrar aqui para vocês. E essas prateleiras aqui vai servir bem. Ainda não pensei não galerinha, mas a minha ideia é guardar alguns produtos aqui, certo? Está colocando aí que vai ajudar bastante, né? Então vai me aliviar espaços aí. E aqui em cima também dá para fazer algum trabalho, deixar algumas ferramentas próximas do carro, da moto, ou alguma coisa que eu for fazer aqui na garagem. Certo, carinha? É isso aí. Tem o rodízio. Esse rodízio aqui ajuda a locomover o carrinho para os lados. É isso aí, pessoal. Achei bem legal, bem bacana. Posso fazer algumas gravações aqui, de algumas ferramentas aqui em cima também. Guardar ferramentas, enfim. Uma infinidade de possibilidades. Eu ainda não pensei direitinho o que eu vou colocar. Mas primeiro eu vou fazer aquele trabalho lá embaixo. Porque eu não sei se está enferrujado. Parece que colocaram um epóxi. Vou dar uma olhadinha nisso daí. Mas o carrinho está em perfeitas condições, viu pessoal? Foi uma aquisição que eu fiquei bem feliz com ela. Valeu a pena. Vai me ajudar aqui na garagem. É isso, galerinha. Esses carrinhos são bons, viu? Recomendo para vocês. Eles não são tão baratos, mas são carrinhos bem legais. E você consegue comprar de segunda mão, tá? Fica a dica aí para vocês aí. Isso aqui é da marca Fair Car. Galerinha, se você gostou, já sabe, deixa aquele top like. Mete o dedo no like, porque o like ajuda o canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Açoe o sininho de notificação. Então, assim, todo vídeo que eu postar, o YouTube te notifica. Dá uma força para um amigo aqui. Eu ficarei agradecido. Siga a Mecânica de Garagem no Instagram e Facebook. No Instagram eu publico muitas matérias interessantes. Fotos, vídeos, dicas. Acompanhe, galerinha. Estou publicando muitos shorts no canal também. Se ligue no canal do YouTube, nos shorts. Vídeo de um minuto lá, dando bastante dica para vocês. Uma abração a todos. Até o próximo vídeo ou a próxima dica. Fui!